Olá pessoal, feliz 2017 pra todo mundo, que esse ano seja de muita paz, muita alegria, muita determinação, muita atitude, muita prova de concurso e com certeza muita aprovação, principalmente aquela que você mais precisa, aquela que você mais pretende passar agora em 2017. Beleza? Então pessoal, já começando o ano com uma novidade, na verdade, que no final do ano passado saiu o edital da TerraCAP do DF, cara, edital muito maneiro, saiu o edital com um salário muito, muito, muito bom, tá? O salário pra nível médio, 7 pau, cara, o salário pra nível superior, 11 mil reais. Então compensa muito dar uma olhadinha no edital, revisar a ideia e com certeza a estudar, estudar com muito foco, com muita determinação até o dia da sua prova. Pra quem vai fazer a prova do TerraCAP, de nível superior, dia 26 de março. Pra quem vai fazer de nível médio, 7 pau, o salário de nível médio, tá? A prova dia 2 de abril. Beleza? E eu tô aqui pra falar pra vocês no edital, cara. Então, olha só, qual é a vantagem de você ver o edital antes? Você pega a ideia e vai fazendo questões conforme o edital. E nós já estamos com o curso prontinho, nosso curso tá completo, né? Aí no site, com alguns tópicos que eu vou gravando a partir de agora, pra deixar você mais atualizado possível, tá? Então dá uma olhadinha aqui no edital de informática. Olha só que maneiro. Então nós temos aqui o edital de informática, tá? É para todos os cargos, tanto para nível superior como para nível médio, tá? Com exceção do código do cargo de analista de sistema, que isso aqui já é na parte de TI. Beleza? Então conceitos básicos de informática, hardware, sistemas operacionais, o Office, tá? O Office só cai o Office, não cai o LibreOffice. Sistemas operacionais só cai o Windows, não cai o Linux, tá? Mas cai o Windows na versão 10, tá? Beleza? Rede de computadores de uma forma geral, conceitos de internet, pesquisas e aplicativos de segurança. O que muda aqui é que vai cair o Office 365. Já vou gravar pra vocês o Office 365. Já vai ficar dentro da plataforma pra vocês, pra você já ficar antenado do Office 365, que é o Office Online. Uma versão online do Office com custo. É uma versão muito legal. Beleza? Então quais são as vantagens de você se inscrever agora no nosso curso? Você tem o material atualizado, beleza? Em vídeos. Gravação de exercícios da Banca Quadrics, que eu já separei tudo. Já vou começar a gravar pra vocês. Só exercícios da Banca Quadrics, tudo bem? Fora os exercícios da teoria, que você tem no vídeo, exercícios da Banca Quadrics também. Vantagem. Segunda vantagem. Você pode tirar as dúvidas sempre. Você entra automaticamente no nosso grupo do WhatsApp do TerraCAP. E nesse grupo do WhatsApp nós temos todo um trabalho de revisão, de tirar dúvida. Então aí fica muito legal, fica muito real, fica muito massa o nosso conceito e a nossa ideia. E aí também você tem a vantagem de ficar muito próximo das questões que estão caindo da Banca Quadrics, cara. Então só tem vantagem. Entra agora, já faz sua inscrição no curso do TerraCAP, na parte de informática. E gabarite a sua prova pra esse concurso, tá? Com certeza o aproveitamento vai ser muito grande, mas eu preciso de vocês. Assistindo os vídeos, tirando as dúvidas, entrando em contato comigo, tá? E juntos nós vamos crescer e alcançar a tão sonhada aprovação agora em 2017. Beleza? Então você pretende passar no concurso da TerraCAP? Pretende agora? Então faz a inscrição aí, entra no nosso site, faz a sua matrícula e entra em contato comigo a partir de qualquer dúvida. Valeu, tamo junto. Feliz 2017, é o ano da aprovação.